Esse é Gabriel Lazari, de 23 anos. Gabriel morreu em um grave acidente na rodovia ERS-122, em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. O acidente foi registrado na noite desta quarta-feira, 12 de julho, na altura do quilômetro 60 da rodovia, próximo a Soprano Acessórios. O jovem conduziu um veículo Toyota, quando ainda por causas desconhecidas, Gabriel perdeu a direção do veículo e colidiu contra um poste no canteiro central da rodovia. Uma câmera de segurança registrou o exato momento da batida. A pancada foi tão violenta que o carro ficou destruído. Gabriel sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido e encaminhado pelo corpo de bombeiros ao Hospital São Carlos, mas, devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e veio a óbito. A polícia rodoviária estadual e a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha atenderam a ocorrência. Gabriel era natural de Caxias do Sul. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte e prestaram homenagens a Gabriel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.